Olá pessoal, estamos aqui com mais Reactive de Comida de Rua Indiana, mais um vídeo que eu trago direto do canal Anti Mumbai para vocês e já sabem, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, deixe o like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e também visite o Anti Mumbai, tá? É um dos maiores, se não o maior canal de Comida de Rua Indiana no YouTube então dê esse suporte, se inscrevam lá também, tá bom galera? Lembrando que, caso você queira se inscrever no nosso canal, ative o sininho de notificações porque sempre que sair vídeo novo, você recebe aí, né, um aviso do YouTube, beleza? Vamos lá ver mais um conteúdo Anti Mumbai, falando aqui que é o Green Pool Ave veja o que é esse prato, parece que é um arroz, arroz ali com alguns legumes o arroz fica esverdeado é, parece que é cebola não sei se tem algum repolho ali uma cenoura será que é uma comida aí do do sudeste asiático sudeste asiático, a gente costuma ver aí a galera usando essas panelas wok fogo bem alto olha só que interessante, gente, esse molho extremamente verde tacou um molhinho de pimenta temendo manteiga, ó nossa cara, esse é muito condimentado olha o tanto que ele tá colocando, caramba caçafrão, jogou acho que sal maçala meu Deus bom, um negócio desse corta até a boca nossa, é muito condimento tá louco esse negócio tá tão verde, tá parecendo que é ervilha bateu ervilha um queijinho o comida é bem diferente é curioso saber do que que esse molho aí que ele colocou, esse saldo tem que colocar uma quantidade bem grande de arroz nossa, arroz é... quebra na mão dois para fora ó o desperdício tome buzina Esse rapaz até que Comparação aí Outras comidas de rua Ele não jogou tanta comida Pra fora não, mas tem uns Estabelecimentos aí que É brincadeira Que a galera desperdiça É uma coisa absurda Pior que agora Tá exagerando Ah, é uma forminha Apresentação Ficou bacana Ficou um arroz bonito Arroz verde Diferente, né Pô, o cara ainda vai ralar queijo Ah, é um cubinho de mozzarela Pagada a prato Só não sei se esse molinho de pimenta vai de acompanhamento, ó Tá vendo aí no cantinho, inferior à direita E aí ele já colocou um molho de pimenta misturado Com arroz Maionese Nossa, meu filho, vai jogar tempero Já tá muito condimentado esse arroz Aí ó, tá pronto Podia mostrar o pessoal experimentando A barraquinha dele bem movimentada, hein Aí a cara do prato É galera, arroz verde Cês já viram arroz verde Comenta logo abaixo aqui o que vocês acharam Se experimentarem esse prato Então é isso aí pessoal Fico por aqui Muito obrigado por assistir E até a próxima Tchau